Música Bagotão da Esquina O site do sucesso Chegou o samba Vai conversar Vai guardar-te Pra quem chegou A... 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 Isso é Pagodaxe! 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 Fique disso! Alô, vovô Beto! Pagodaxe! 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 Se você não aguenta, direita, esquerda, direita, esquerda Vem pro rol, voa, voa, direita, esquerda, direita, esquerda Vá aguardando a esquina, no site do sucesso Então fique parado não, respondo a missão Tá no chão então, eu vou no empurrão Não fique parado não, respondo a missão Tá no chão então, eu vou no empurrão E se não aguentar Se tu aguenta Se tu aguenta Se tu aguenta Direita, esquerda, direita, esquerda Essa é a carreta Essa é a carreta Não fique parado não E se não aguentar Se tu aguenta Se você não aguentar Direita, esquerda, direita, esquerda Pacotrão da Esquina No site do sucesso Essa é a carreta Essa é a carreta Chacoalha Chacoalha, chacoalha pra lá Pra lá Pra lá E quando a carreta passa Todo mundo vai Vai e vai É claro E onde vai agora Chacoalha, chacoalha E quando a carreta passar Todo mundo vai Vai, vai Vai Sonho do cavalo E é você aí Se sacode aí Não fique parada Chega pronto Não fique parada Chega pronto Não fique parada E é daqui Lásqueira Do caminho da perna Deixa de vencer e vá Vai, vai Vai O que me dá no mundo Se a nossa é a mancha Vai romper em ondas A morte é rua Mais E o que é de rumo Só me deu Outra caneta Passa Vamos Vamos Vai 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 O Trão da Esquira O site do sucesso Vai 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 Se você for Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Perversocds.com Perversocd.com Perversocds.com Você é aí Se sacode aí Não fique parada Chega pronto Alvo Vem Tu Vem daqui nasqueira, não te abençoa, pera, deixa de vencer, vai Vai, vai, vai Vem da roupa, já não saiu mais A roteira e onde que pagode, eu vou atrás Swing em rumo, só vendo que eu vou trazendo Quando a caneta passa, vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Outra caneta passa todo mundo Vai, vai, vai Pagotinho, tem esquina Se você é bom, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Meu Vá com o trono da esquina 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 Eu sofri o céu de banho, eu sofri o céu, se calhar Vai mexer, vai mamãe Vai mexer, vai vai maj Vai mexer, vai mexer Vai louva mamãe, vai mexer Vai vai ô minute E aí a galera da Armação Borgas, é a roupa da galera com baixo E aí a galera da Armação Borgas, é a roupa da galera da Armação Borgas, é a roupa da galera da Armação Borgas E aí a 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 galera da Armação Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero não Eu não te quero mais 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 Eu sou filho da noite, sou de brincadeira Eu vou mandar a mensagem Sou filho da noite, sou de brincadeira Vou mandar a mensagem Eu sou filho da noite, sou de brincadeira 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 Qual é a comida que a mulher come que não tem tempero? É o quê? Ela não cansa de comer É bom prático de fazer Ela não cansa de comer E é bom prático de fazer Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama Ela gosta quando eu levo de bandeja na sua cama É louco, é louco, é louco, é louco, é louco Guarda a comida que a mulher comi no demê É louco, é louco, é louco, é louco, é louco Sim, ela não cansa de comer, não querra quem morre É um combate de paz, é mexida à loucura Ela não cansa de comer, não querra quem morreu Ela gosta quando eu levo de manteiga 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 Pacotão da Esquina O site do sucesso Sim, seu cadáver eu sei de como De noite ela quer provar Se tirou bem com as maluquinhas Vou me enxerar Se tirou bem com as maluquinhas Bebe-se um serviço Ai que delícia Qual é a comida que a mulher come no tempero? É o... 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Vem jovem, vem jovem, vem jovem, vem jovem A gente é difícil, vai, 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 tem que ser Parece até maluquice, loucura doida esse cara Vem esse cara só, me pôde pegar com o boté para o lado Com a lupa do rosto, achando que ganha lá Mas seu marido aqui ninguém consegue entender Mas a galera de Pernambuco E nesse marido eu sei que vai, 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 vai Filho do cavalo Bagodrão da esquina O site do sucesso Oi, filho do pai, o de nós se derrubou Oi, filho do simone, filho do pai, o de nós se derrubou E a galera girando essa comisa Sim, sim, parece até maluquice, loucura doida esse cara E ter o neighbor E todo o penado, bom é barulado Com a lupa do rosto, achando que vai avalar Chegando que ninguém consegue entender E outra galera tá no clima, não quer nem saber Jogue ao mundo Vai, sai N exterior Newland N exterior Newland N exterior Newland Pagodão da Esquina 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 E ela me diz que é um verdadeiro avião Eu nasco encontro com ela na vida da série Quando eu vi a menina brilhou o cabeção Ela tem cara de jaca, nariz, chulava, espia, nasceram A bunda de pé, pega a perna, de alicate, cabelo de assolão Ela é caôna, desengonçada, boca de dentada, barriga, dobrada Tirando a camisa, o peito bate no chão Ela é copona, desengonçada, cintura de ovo com a cara manchada Que quando ela falou, papo é de leão Tem um caroço nas costas com águas grossas A cara toque a minha, mas canto na hora Foi cantar esse leão, do leão E eu conheci uma menina na internet E ela me diz que é um verdadeiro avião E eu marco em conta com ela na vida e a sério Quando eu vi a menina me deu atenção Ela tem cara de jaga na nariz, suave, espia nas pernas Pena, bunda, limpeza, perna, galeca, descabelo, dia, solão Ela caiu na dente de goçada, boca a lente deitada Barriga dobra, tirando a camisa, o peito batido no chão Ela com a corda de esgolça, na cintura de ovo Com a cara manchada, que quando ela falou, papéis de leão Passada, a luz nas costas, com a voz doce A cara topa e a menina esforça, na hora foi cantar Música 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 civil Humor Vai geral A todos os patrocinadores aquele abraço a esse som maravilhoso Beto Som Vovô Beto Vovô Beto Vovô Beto Som Vovô Beto Vovô Beto Som Vovô Beto Vovô Beto Som Vovô Tá na sociedade Alô, Piqui Alô, Piqui Então vai geral Que estourei sacana Canta aí mais uma vez Eu vou fazer a somada Galera que faz da cabeça ficar louca Eu vou fazer a somada Vou fazer a somada que te interessa Você vai entender a minha conversa É só somar pra ver Você vai aprender E o resultado pra pegar Você vai ter que somar É só somar pra ver Somar e notar E o resultado pra pegar Você vai ter que somar E aqui se vai mais Correia o quê? A pontão da esquina O salão do sucesso O salão do sucesso O salão do sucesso O salão do sucesso E aqui se vai mais Correia E o salão do sucesso E o salão do sucesso Correia o legal Correia o legal Chega só que demais de você Eu vou fazer a somada Galera que faz da cabeça ficar louca Eu vou fazer a somada Vou fazer a somada Eu vou fazer a somada Galera que faz da cabeça ficar louca A somada Você vai bater É só somar pra ver Você vai aprender E o resultado pra pegar Você vai ter que somar É só somar pra ver Você vai aprender E o resultado pra pegar Você vai ter que somar Perversoscds.com Julho do Cabá Bá 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 Eu vou fazer a soma das mulheres Que quando vem homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres Que quando vem homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres Que quando vem homem ficam loucas Eu vou fazer a soma das mulheres Que quando vem homem ficam loucas Vou fazer uma chama que te interessa, você vai entender a minha É só ter carro pra ver E gasolina pra rodar É só ter moto pra ver E um bom dinheiro pra gastar E pire mais veste Cê é mais linda 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 Créu, 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 créu Eita coisa boa Olha aí Valeu gente Tchau, tchau Um beijo na boca de todas as mulheres solteiras Um abraço pra todos os rapazes Isso é bagonar Cê é mais linda Olha aí 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 Isso Velhinho Pagonar Tchau pessoal Até a próxima vez Tchau Perversos CDs Estorado E todos Tchau 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 Tchau